Propósito Feito mãe que carrega filho prematuro nas mãos em conchas, ela passa os dias com seu pequeno livro aberto. Silencioso, ele responde às inquietações como aquele sábio que venceu tantas batalhas que tem a bolsa cheia de experiências. O livro nas mãos enche a cabeça de possibilidades. Ela avança, avança estrada afora, flutuando em palavras descobertas. Aurélio jamais imaginaria que ela chegaria tão longe simplesmente embalando seu filho querido. Obrigado. 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 Obrigado.